Está... Isso aí pessoal, refazendo a live aqui... Está... Isso aí pessoal, refazendo... Vou atualizar umas coisinhas... Já começa, meus queridos... Alô, alô, testando o som... Vou testar o bot aqui... Vou testar o bot novamente... Cadê o bot? Vou fazer o teste dos comandos aqui... Vamos ver se dá certo agora... Aí, agora deu... Agora foi... É um cara que vai... Salve Daniel, seja bem-vindo... Aí é nóis, meu querido... Estou refazendo a minha livezinha aqui que deu errado... Se quiser de novo, você passa lápis... Boa, não, Daniel... Vamos ver aqui... Tá... Vamos começar com a Aero Fighters, então... Saiyan Striker... Salve, meu querido... Seja bem-vindo... Vamos começar com a Aero Fighters... Playstation Aero Fighters... Aero Fighters especial, mano... Queira carregar... Salvar... Sejam todos bem-vindos, pessoal... Obrigado pelo carinho e pela presença de todos... Bom demais... Boníssimo... Hum... Bora lá... Qualquer coisa dá o feedback aí pra mim, tá, pessoal? Fala se está boa a minha voz... Se está bom o volume do jogo, tá? Tchau... Live bem curtinho aqui no nosso domingo, meus queridos... É isso aí... Tudo bem... Eu tenho que pegar os dois itens... Tchau... Ah... Ah, mas eu me engano agora a próxima... Ah, mas eu tenho um tempo de pegar os dois itens... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Tchau, tchau. . 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 Olha que desfiada boa que eu dei! Olha que deu pra segurar! Olha que desfiada boa! Olha que desfiada boa! Olha que desfiada boa! Olha que desfiada boa! Pequeno! E aí no jogo de perrecer! Desfiada boa! O que é isso? 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 O que é isso?